Sexta-feira é dia de música no BG e a gente recebe com muita alegria no coração aqui no estúdio do BG a cantora e compositora gospel Joyce Porto. Ela nasceu em São Paulo, olha só aí Jarão, lá da nossa área, lá a gente gosta de São Paulo, mas há mais de 20 anos mora com a família em Governador Valadares e a gente começa com ela cantando, só na caixa. Amém. 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 Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, o Senhor está cuidando de mim. Amém. 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 de ti e eu vi que não era para mim desde então Deus me escolheu para estar no mundo gospel e desde aí eu não parei mais estou aqui nessa caminhada engraçado, você está fazendo um caminho até muito diferente de quem a gente costuma entrevistar ali as pessoas aqui às vezes começam na igreja e falam assim está tocando o sertanejo você começou a tocar onde? comecei na igreja seja católica, na igreja crente começou na igreja e migrou lá para fazer a música secular e a gente sabe que cada qual tem sua forma de trabalhar com a música secular a gente não critica ninguém e você fez o inverso você sentiu que era o momento de caminhar nessa linha gospel que é uma linha que tem espaço para muita gente também em quem você se inspira dessa turma famosa? eu me inspiro muito nessa gravadora toda a música eu creio que todos conhecem a cantora Natália Braga a Raquel Oliveira a Valesca Maísa então eu me inspiro muito nelas uai, você falou todas que você falou eu não conheço nenhuma não, não eu me inspiro muito nelas canta um pedacinho essa que você cantou é de quem? essa aí é Deserto mas é de outra gravadora não, mas eu falo assim Aline Barros eu tô perguntando por esses nomes Mídia Lima você já ouviu falar agora você começou a falar isso, Mídia Lima quem mais? tem uma lá, Jarão até que ela nos deixou agora partiu para a glória Ludmilla Ferber também é sim, ela também é bonita também Ludmilla Ferber quem mais? Rosina Cimento é Rosina Cimento eu cantei uma dessas também na igreja também canto direto quem mais? o que você gosta de cantar? você começou com uma música boa canta uma que você fala essa aqui eu tenho que cantar hoje que fala o meu coração uma que você ama escolha eu gosto muito desse louvor porque Existe Vida é o nome dele porque enquanto muitos pensam que você já acabou a tua história já não tem mais jeito para você esse louvor ele fala o meu coração que ainda existe vida que ainda não acabou o que Deus ele prometeu sobre a minha vida então quando a gente pensa em desistir Deus vem ao meu coração e fala esse louvor é para você então eu creio que ele vai falar não só o meu coração e no coração de todas as pessoas que estão assistindo é mais que música é mensagem é verdade canta um pedaço dele para a gente ainda tem vida aí ainda tem vida aí o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo para você terra querida terra querida terra querida tem amigos lá em Alpercata já toquei lá no dia do evangélico rapaz já toquei lá com Bruno Marcarini já toquei na igreja presteriana o Bruno é de lá né inclusive e já toquei com esse famoso aí que está sempre aqui em Valadares rapaz entra na minha casa não esse é Rez da Nese não é Rez da Nese canta entra na minha casa entra na minha vida vem ensinar comigo quem canta assim é Gerson Rufino toquei com o Rufino lá o que que você você está cantando nas igrejas tudo da região ou só lá em Alpercata eu canto em todas as igrejas ontem mesmo estive em Valadares cantei lá é uma agenda minha e aonde Deus me colocar eu to indo você vai com você ta aqui com o pastor fazendo violão mas você vai com banda ou ou vai com playback como é que se playback eu uso playback mas você gosta de compor você escreve também sim eu tenho minhas músicas que ainda não foram lançadas né como eu digo e ainda está no papel é mas não pode nem cantar aqui que não foi lançado você vai alguém pega lá que é a música que eu fiz aqui aí pronto é mas ainda está no papel eu to esperando como diz né o tempo de Deus né para as coisas acontecerem sobre a minha vida então eu creio que quando lançar vai falar na vida de muitas pessoas vamos de mais música com a Joyce eu gostei dessa menina simplicidade eu gosto e o pastor eu gosto de gente simples quem não é simples eu não gosto não vamos fazer mais um trechinho de uma canção eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim do lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou e quando minhas forças se esgotar o teu anjo vai me alimentar te adorar é o que sustenta a mim de pé eu não vou não vou perder a guerra te louvarei em meio às tentações é mais que estratégia posso não ver o amanhã mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim o senhor está cuidando de ti Joyce Porto Oficial é o seu arroba deixa eu ver quantos seguidores tem lá os meninos não me falaram deixa eu ver aqui Joyce Porto Oficial pedi a turma pra te seguir lá viu Joyce Joyce Porto Oficial deixa eu ver aqui Oficial com dois L no final ah é? negócio de dois L? isso Joyce Porto Oficial o Jairão é rápido não é ligeiro 14 e 700 mas não Jairão é 14k ela tem eu eu não tenho nem 7k o senhor tem que pedir pros outros me seguirem não? não vou pedir ninguém pra seguir ela nada não ó dissegue ela aí não sei o que vem tudo pro meu lado aqui hein? pede o pessoal pra me seguir fala assim segue o Nico fala segue o Nico galera segue ele por favor as pessoas lá do Instagram viu? aqui ó você tem 14,7 mil seguidores eu tenho não sei tá dando quase 7 mil mas eu tenho mais perseguidores que você perseguidor eu tenho muito o Jairão não dá tempo pra fazer uma saideira aí? dá? então tá eu vou pedir pra vocês preparar uma pra gente finalizar com ela aqui eu vou despedir da turma de casa aqui agradecer essa companhia nessa semana e vocês combinam aí uma pra gente sair aqui eu quero agradecer a sua companhia você de casa que esteve comigo segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira muito obrigado por estar com a gente que papai do céu te dê um excelente fim de semana com prosperidade com bênção com paz e que a gente volte na segunda com muita saúde e alegria aqui e vamos fechar com a Joyce mandando bem só na caixa estão combinando aqui vamos cantar apesar das feridas apesar das decepções eu te chamei eu te chamei apesar do passado apesar das desilusões eu te chamei eu te chamei deixa eu te usar para curar deixa eu te usar para salvar enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar deixa eu te usar para curar deixa eu te usar para salvar enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar apesar das feridas eu te amo eu te amo eu te amo